Tô brincando. Ela tá chorando. Que foi, bebezinha? Que que cê quer? Fala pra mim. Que foi, bebê? Que foi, neném? Não. Que foi? Eu vou tirar... Amor. Que foi? Que que foi? Tadinha, amor. Que foi? Tá com fome? Será? Tá esperando alguma coisa pra lá. Tá com fome. Será que é fome? Acho que é. Sujou todinho. E aí, meu pai? É. Até os que ia gostar. Hum. Tchau? É. Tchau. 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 O que foi? Mateus Oi, Mateus Oi, Cus Ai, Cus Será que ela brinca de pegar as coisas? Pega, pega, pega Tá com fome Ela assustou quando você pegou a história pra ela Olha o toquinho de rabo Você pegou a pince? Aqui Sentou no meu pé Tá com fome